Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viena Manutenção. E não perde esse vídeo porque estou conversando aqui com... Qual o nome, meu? William Benedicto. William Benedicto da Daikin, que vai passar informações privilegiadas sobre treinamentos no centro de treinamento da Daikin. Como é que é? Daikin Training Center? Daikin Training Center. Prazer estar recebendo você aqui, Viena. Prazer te conhecer. Prazer agradecer o espaço de a gente poder mostrar um pouquinho da nossa casa e falar um pouquinho do nosso treinamento. Então aqui a gente tem alguns laboratórios. Laboratório para oficina de split, laboratório de multi, que é o laboratório que a gente está aqui. Lá embaixo a gente tem um laboratório de Sky Air, que é o nosso K7 do Tudimavia e o laboratório de VRV. Antes de chegar lá para o laboratório lá embaixo, um técnico, ele consegue fazer um treinamento aqui no centro de treinamento da Daikin? Consegue. Ele tem que entrar no nosso site daikin.com.br e ele vai se deslocar no nosso site, na aba profissionais, na aba treinamentos. E aí ele vai ter toda a agenda de cursos. E aí todos os cursos vão ser disponíveis com data, com os valores, com todas as recomendações que precisa. É, lembrando que os valores são valores super acessíveis, que eu fico impressionado. Como é que isso aqui não fica lotado direto? Cara, é muito acessível. A gente também se pergunta o porquê que não tem essa alta demanda, porque se a gente for pensar num curso de split, que é essa oficina que a gente tem aqui do lado, né? Nossa bandeirinha amarela ali do R.A. Vamos chegar mais perto aqui. Ele vai poder treinar, por exemplo, nos novos equipamentos com o R32? Tá aqui já, ó. Então já tá aqui o equipamento com o R32 e aí a gente consegue, aproveitando o incêndio, a gente consegue ver a diferença entre as condensadoras, tá? Então aqui eu tenho uma condensadora de 18 mil com fluido refrigerante R32, beleza? É que estamos em, olha só pessoal, todas as máquinas aqui instaladas no centro de treinamento, além de todas essas que o técnico aprende na prática, as que climatizam o ambiente também fazem parte do treinamento, olha só. Exatamente, ó. Ó, K7 aqui em cima da gente. Então aqui a gente vai conseguir, além de ver toda a estrutura que foi montada no centro de treinamento, ver essa diferença. Máquina com fluido refrigerante R32. Esse aqui é o modelo de 18 mil BTUs. Olha o tamanho dessa condensadora aqui, ó. Beleza? E aí aqui, atrás do Viana, a gente tem a máquina também de 18 mil, tá? Só que com R410A. Olha a diferença do tamanho das unidades. Caramba, gostei. A diferença é tremenda, meu. E a diferença é no peso. Essa aqui pesa 23 e aquela pesa 50. Agora, o técnico, eu vi que o técnico aqui, ele tem a condição de fazer os treinamentos do Daikin e a Daikin se preocupa muito em pegar esse técnico pela mão e elevar ele em cada patamar do segmento, né? Então aqui ele vai encontrar o treinamento da linha residencial, que é a parte de split e a parte de multi. Lá embaixo, que depois a gente pode até descer e mostrar, a gente tem a nossa parte de Sky Air, que é um equipamento que ele é híbrido entre o residencial e entre o comercial. Então ele, residencialmente, ele é muito usado em apartamento com pé direito duplo, em alguns duplex, né? Porque ele compõe bem o ambiente. No âmbito comercial, loja, alguns mercados pequenos, salões clínicas de estética, ele compõe bem o ambiente. E, literalmente, embaixo da gente está a oficina de VRV, que é a nossa menina dos olhos para alto padrão, né? Aqui é o maior centro de treinamento exclusivo de um fabricante só para ar-condicionado. Só para ar-condicionado. A gente não tem nenhum outro equipamento aqui. Todo ferramental tem aqui. Todo ferramental. Já mostrou ali, né, Glaucio? A gente consegue ter aqui, Vianal. Ali é a parte de brasagem, coisas aos tores. Olha só a oficina, muito toque. Então, assim, aqui no meio, a gente tem diversos outros equipamentos, todos voltados para ar-condicionado. Entendeu? Então, tudo está aqui à disposição para fazer o treinamento. E a parte de automação que eu vi lá embaixo também, dos VRVs, também, tudo tem treinamento. Tudo tem treinamento. Então, a diferença é que para o treinamento de VRV, o aluno precisa ter um... Além de ele ter um certo nível de conhecimento a mais, a empresa que ele trabalha tem que ser credenciada em VRV pela Daikin. Claro, nada... Nada mais justo, porque por conta de ser um produto de um valor agregado muito maior. É um outro tipo de venda, é um outro tipo de segmento. Então, pede aí um credenciamento. Agora, você que está vendo esse vídeo, não perde a oportunidade. Se tiver a oportunidade de se cadastrar, dá um pulinho lá no site da Daikin e verificar a agenda de treinamento. Eu que estou aqui, pessoal, estou impressionado com toda essa estrutura que foi montada. E já fiquei sabendo já dos valores. Os valores são irrisórios em comparação ao que você vai ter de aprendizado aqui no centro de treinamento da Daikin. Praticamente nenhum treinamento presencial de ar-condicionado vai te trazer a experiência que é esse estudo aqui dentro do centro de treinamento da Daikin por esse valor. Nada mais é do que um valor simbólico em comparação ao que ele vai ter aqui dentro. O valor, vamos pensar aqui no treinamento de split. São dois dias de treinamento e o custo é de R$ 200. Vamos pensar no quilo do cobre? Não, vamos pensar só no fluido refrigerante. Não vai pagar o custo do investimento do custo. Pode, pode vir dar um alô aqui também. Pode vir, bora. Eu estou aqui fazendo um vídeo para o meu canal. Viana, prazer em ter aqui com a gente, tá? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Já veio aqui? Não, somente... Primeira vez? Primeira vez. Legal, legal. O que eu fiquei impressionado é que o técnico que tem a oportunidade de fazer um treinamento aqui em São Paulo... Cara, isso aqui era para viver lotado. É assim, a gente inaugurou o CT, aí logo em seguida veio a pandemia e agora está voltando aos poucos, né? Mas a ideia é a gente começar a retomar os treinamentos e ter bastante atividades aqui. Bastante alunos aqui. É que por enquanto a gente está ainda com o negócio da pandemia, o negócio vai e não vai, então a gente está começando devagar ainda. Mas a ideia é... Com a estrutura e que tem todo o patamar para o técnico crescer. Sim, sim. Desde a linha domiciliar, depois vai para o multi, depois vai para o VRV, então... E vamos ter logo mais o Shiller também, né? Então estamos aí conversando para a instalação do Shiller, Shiller modular. E a ideia é ter treinamento e instalação de Shiller aqui também. Glaucio, já estou até pensando em vir também fazer uma turma aqui, né Glaucio? Eu também já estou pensando em... Vou dar um pulinho lá no site, fazer o meu cadastro, para na próxima oportunidade que eu estiver em São Paulo, vir aqui participar também de uma turma. Você está onde? Eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu vou estar lá, só ano que vem. Lá na Barra da Tijuca? Na Tijuca. Vou estar na Tijuca. Vamos dar um pulinho lá. Eu vou estar no Senai da Tijuca. No Sindratar. No Sindratar? Isso. Muito show. Então, quero agradecer. Prazer aí, hein? E... Aproveita aí. Técnico, se você ainda não conhece, vai ficar na descrição, vai ficar no comentário o site da Daikin para você ver toda a agenda de treinamentos. Quer deixar algum outro perfil? Para falar de Daikin? Sim, você não conhece Daikin, não? Não, não conheço. Não conhece, não. O Marizinha não conhece. Marizinha? Agradecer aí. Parceiro da Daikin. Uma parceira há muitos anos, né? Mestre William, mestre Biado de VRV. Quem não conhece o CT e quiser conhecer, só entrar no site da Daikin, se cadastrar lá. Aqui é o parque de diversão. Eu falo que é a diesel do refrigerista. Verdade, é o parque de diversão mesmo. Valeu, Viana. Obrigado. Obrigado, pessoal. Se cadastra, dá uma olhada nos treinamentos. E quem sabe, quando você vier fazer o seu, não vai estar na mesma turma que eu. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, Viana. Obrigado. Tchau, tchau.